O Centro Universitário Unifacema retomou as aulas presenciais de forma híbrida nesta quinta-feira. Na portaria, os profissionais da instituição recepcionavam os alunos e estavam devidamente preparados com kit e álcool em gel, seguindo o decreto municipal. A instituição hoje está na entrada dos nossos alunos, medindo a temperatura do aluno, estamos entregando kits de máscaras, squeeze para os nossos alunos, então todas as medidas necessárias estão sendo tomadas de segurança, de acompanhamento. E lembrando que o nosso aluno que vai estar em casa assistindo as nossas aulas remotas, toda a instituição está equipada, as salas de aula, com câmeras, com fones, microfones, para dar todo o suporte para o aluno presencial e o aluno que vai estar remoto, seja por opção por ser grupo de risco, seja por uma opção pessoal do aluno, ou por ele estar naquele dia dentro do grupo de rodízio. O retorno abrange todos os 20 cursos da instituição, que conta com mais de 3.500 alunos, mas que nesta retomada, menos de 50% vão participar das aulas presenciais. Sim, todos os cursos da instituição, tanto no âmbito da graduação e da pós-graduação, lá de censo, nós estamos com essa estrutura híbrida de ensino. Então os nossos alunos, eles estão recebendo, estávamos até ontem, com as nossas aulas 100% remotas, a partir de hoje nós estaremos com essa estrutura híbrida, estamos ansiosos por esse momento, a instituição já está preparada há um bom tempo, aguardando a liberação para de forma segura, tranquila, recebermos os nossos alunos para darmos continuidade a esse semestre leitivo, a esse momento tão esperado por todos nós.